É braço que é o tambor, unifica o tambor, aterrissa o tambor, comunica, é o tambor da justiça E a viagem se inicia partindo do sudeste até Bahia, rumo as trilhas do norte e nordeste É o hip hop em busca das batidas brasileiras, das nações guerreiras É o tambor do ID, é o AIE, é o timbal, tambores do mundo, telorinho, birimbau Lingoma é o amor, lingoma, sambado, é a força do timbal, justiça é o tambor Esqueça o tambor do revólver, a bala não resolve E a batida do tambor da justiça é o que nos move, quem já não viu o terror, nesse mar de horror Sempre existe uma saída, justiça é o tambor Bate sem sentido, batida do coração, bate altera a pulsação, bate a bala a emoção Chora, reza, vede a Deus, agradece pelo amor, alma de fogo, arma da vida Bate sem sentido, batida do coração, bate altera a pulsação, bate a bala a emoção Chora, reza, vede a Deus, agradece pelo amor, alma de fogo, arma da vida, justiça é o tambor Santo não é Orixá, santo não é Orixá Justiça é o tambor, é no fuga o tambor, é bazuca o tambor, com fechuca o tambor, com fechuca o tambor, é brazuca o tambor, unifica o tambor, aterrissa o tambor, comunica o tambor da justiça Orixá é o tambor, é no fuga o tambor, é bazuca o tambor, com fechuca o tambor, com fechuca o tambor, é brazuca o tambor, unifica o tambor, aterrissa o tambor, comunica o amor da justiça A CIDADE NO BRASIL